Se tá bem, se tá legal, eu quero saber, meu nome é Emerson, namastê bitch Vamos falar de um assunto que eu não entendo, patavinas, neca de pitibiriba Vamos falar sobre política Já falei isso um milhão de vezes, eu acho que o fato de não gostar de política é fazer política É um ato político E como eu moro na Austrália, tem muita gente me perguntando sobre o que tá acontecendo na Austrália Acontecendo aonde na Austrália? Acontecendo na política da Austrália, porque isso aqui virou uma zona, tá o samba do crioulo doido Mais uma vez, a gente tá vivendo o famoso déjà vu É, deixa eu explicar mais ou menos pra você o que é que acontece aqui Até porque a grande maioria das pessoas que me assistem não estão interessadas em política na Austrália Mas como tem muita gente que quer vir pra Austrália, quer entender um pouquinho do que é isso Eu vou tentar explicar de uma forma bem basicona mesmo, bem beabá Pra não ficar uma coisa muito chata Porque política sempre é uma coisa chata, né? Não dá pra negar Basicamente o que você precisa entender? A Austrália não tem presidente A Austrália é uma monarquia Porque a nossa rainha é a mesma rainha da Inglaterra A rainha Elizabeth Ou Elizabeth Como eles falam aqui em inglês Então por isso nós temos uma ministra que representa a nossa rainha E nós também temos o ministro que é eleito através do voto popular Não vou ficar explicando isso de uma forma muito cheia de rococó Porque é chato Basicamente é isso, pronto e acabou Então se você for parar pra pensar O presidente que a gente tem no Brasil Se a gente fosse comparar seria como o primeiro ministro da Austrália E esse primeiro ministro ele é escolhido através do voto Já falei Aí que tá Quando a gente vota pro primeiro ministro aqui na Austrália Por incrível que pareça Você não vota na pessoa Você vota no partido Ah, tudo bem Você pode até falar Ah, mas é a mesma coisa no Brasil Não, não é a mesma coisa no Brasil Claro que você lembra do PT Ou do PSDB Do PQ do B Do... 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 Do todos os P Alguma coisa Mas você elege a pessoa daquele partido E pra tirar aquela pessoa Se ele fez alguma coisa errada Ou se o povo tá descontente É um terror, viu? Aqui não Aqui é totalmente diferente Você vota no partido Porém, as pessoas acabam tendo uma ligação com outras pessoas Então o que eles fazem? Os partidos elegem uma pessoa que é forte pra representá-lo O partido elege uma pessoa que tem a cara da Austrália Ou pelo menos o que eles acham que é a cara da Austrália, né? Então, isso não é uma coisa muito comum Mas quando eu cheguei na Austrália Eles estavam passando por um processo de eleição Eles estavam escolhendo o primeiro ministro E naquela época, em 2007 Eles escolheram o Kevin Rudd Kevin Rudd Um político um tanto controverso Vou falar um pouquinho sobre ele já já Mas ele foi escolhido pra governar a Austrália Pelo menos naquele período que eu cheguei por aqui Que foi no ano de 2007 Ah, detalhe Primeiro ministro aqui Ele é escolhido pra governar o país por três anos Não quatro anos como a gente tá acostumado com outros países Aqui são três, tá muito bom e acabou Se quiser continuar, tem que participar de eleição de novo Então, o Kevin Rudd representa o Labour Party aqui da Austrália Vou traduzir pro português Só esse, tá? Pra você ter uma ideia Partido dos Trabalhadores Ai, Partido dos Trabalhadores não tem nada a ver com a companheirada não Tá? É outra coisa Só o nome que é igual Mas como só o nome é igual Então eu prefiro ficar no inglês mesmo, tá? Labour Party Porque PT não dá, né? Ninguém merece Imagina PT aqui na Austrália Aí ia acabar com esse país Pelo menos aqui tudo é diferente Ainda bem Namastê, bitch Ainda bem, né? Bom, voltando ao assunto Nessa época, o Kevin foi escolhido para governar a Austrália Então as pessoas foram pras urnas Pra escolher o Kevin Do Labour Party Mas no ano de 2010 No finalzinho do mandato dele Aconteceu uma guerra interna dentro do partido E como o partido não queria perder o poder Eles escolheram um novo líder Que foi a Julia Gillard E aí a Julia Gillard simplesmente deu um pé na bunda mesmo do Kevin Rudd Isso foi o que aconteceu assim, sendo bem micro, tá? Mas enfim, de uma forma correta O Kevin Rudd Ele teve que se ausentar Ele foi obrigado a pedir para sair Mas não, 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 não xincha mesmo Foi o pé na bunda mesmo E a Julia Gillard assumiu o cargo de primeira-ministra da Austrália Que foi a primeira mulher, primeira-ministra da Austrália E logo depois a gente teve outras eleições E claro, porque o Kevin Rose estava um pouco por baixo, ela acabou ganhando Aqui na Austrália faltou falar uma coisa Existem vários partidos políticos, mas a gente tem quatro partidos que são importantes Eles são Labour Party, que hoje é o maior aqui da Austrália Liberal Party, que é o partido liberal, que é o segundo maior partido da Austrália Então o que a gente chama de opositor, é a oposição do governo atual A gente tem o National Party, que é o partido nacional E The Greens, os verdes Existem outros, como eu já falei, mas não é de grande importância Então a Austrália se prende nesses quatro partidos Como acontece muito no Brasil também Hoje o Labour Party está brigando muito com o Liberal Party O Liberal Party, ou o Partido Liberal, ele tem como seu líder Tony Abbott Que é um cara um tanto quanto controverso aqui na Austrália Tem gente que ama, mas tem muita gente que odeia E é um cara todo saradão, mentira gostosão, sabe, bonitão Do tipo que vai à praia, quase peladão, de sumo o tempo todo Vive fazendo esporte, quer mostrar que ele é um australiano saradaço Pra você saber que ele não é australiano, ele nasceu na Inglaterra Mas claro, depois de morar tantos anos aqui, ele acabou se transformando em australiano Eu que sou brasileiro também sou australiano Quando teve toda aquela brigaiada dentro do Labour Party A Julia Gillard acabou se transformando na primeira ministra E logo depois a gente teve eleições e ela acabou ganhando Pois é, você acredita que depois de três anos de mandato Mandato, é, mandato Porque mandado é para prisão Mandato é para cargos públicos e essas coisas Então, depois de três anos de mandato Você acredita que acabou acontecendo outra crise dentro do partido dela? E aí Kevin e Julia brigando, 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 brigando E o que aconteceu? O partido se reuniu porque eles não querem perder as próximas eleições Que vai acontecer em setembro do ano de 2013 Aliás, esse vídeo está sendo gravado no mês de julho de 2013 Então, muito próximo a gente vai ter eleições para primeiro-ministro aqui na Austrália Voltando, hoje eu estou perdido Como eles não querem perder as eleições Teve toda essa brigada interna E aí os líderes, todas as pessoas que representam o Labour Party Acabaram se reunindo para escolher quem ficaria como líder do Labour Party E o que aconteceu? Julia Gillard perdeu e Cameron Roddy Pé na bunda da Julia Gillard Então, a vingança, ele voltou E aí eu fico perguntando Quer dizer, está quase acabando agora o mandato dela Quer dizer, que acabou porque o Kevin assumiu como primeiro-ministro E toda vez que a gente vai ter eleições para primeiro-ministro Não toda vez, mas desde que eu moro aqui na Austrália Eu percebo que esse partido acaba trocando primeiro-ministro Que é bom, porque afinal de contas eles escolhem uma pessoa que é muito mais forte Mas que é estranho, porque afinal de contas você votou Tudo bem que você não votou para a pessoa, você votou para o partido Mas você vota para aquela identidade Então fica uma coisa meio esquisita E a sensação que causa para a gente aqui na Austrália é Apesar desse partido parecer ser o melhor hoje que a gente tem Se eles não se entendem, se eles têm toda essa brigada interna Será que eles estão tão preparados assim para continuar no governo? Para continuar tocando a Austrália? Difícil de saber, né? Mas o fato é que hoje na Austrália a gente está passando pela segunda vez Esse déjà vu Kevin Rudd, primeiro-ministro Foi tocado para fora Julia Gillard assumiu No mesmo partido Julia Gillard ganhou a eleição Muito próximo da eleição Ela foi tocado para fora E Kevin Rudd voltou Muito esquisito, muito estranho Difícil de entender Mas enfim, agora a gente já acostumou A gente, para falar a verdade, fica até confuso Se alguém pergunta quem é o nosso primeiro-ministro A gente nunca sabe Ah, Kevin Rudd, Julia Gillard E Julia Gillard vai voltar porque Kevin Rudd vai sair Enfim, mas enfim Hoje, em julho de 2013, Kevin Rudd do partido The Labour Party Prefiro falar esse nome É o nosso primeiro-ministro Até a próxima eleição em setembro Que eu não sei o que vai dar Mas agora só a título de curiosidade Vou te falar algumas coisas O que as pessoas falam do Kevin Rudd Que ele completou o seu ciclo de vingança Contra a sua aliada É Ele tem como papel uma corrida contra o tempo Porque ele precisa ganhar a confiança dos eleitores de novo Para manter o partido dele no poder Hoje, segundo as sondagens Rudd, ele é muito mais popular do que a Gillard Por isso que ele foi escolhido para ser o representante do partido Novamente Com a chegada dele, existe uma possibilidade bem remota Mas existe das eleições serem antecipadas para o mês de agosto E não setembro Porque como existe um clima de positivismo com a volta dele O partido quer aproveitar toda essa euforia que as pessoas sentem com a volta do Kevin Rudd Outra coisa que ele tem que fazer é tentar sarar as feridas internas do partido dele E fazer com que as pessoas entendam que tudo isso é só política Mas que isso não vai afetar o futuro da Austrália Ele foi escolhido através de votos para voltar a ser líder Então foram 57 votos contra 43 votos Por isso que ele voltou A Gillard começou a ficar bastante queimada aqui na Austrália Depois que ela começou a cobrar o carbon taxi Traduzindo para o português Português, taxa do carbono Ou imposto do carbono O que é imposto do carbono? O que salva a Austrália principalmente ao minério O país é muito rico nisso E como eles são muito poluentes O que a Gillard fez? Ela prometeu que não ia colocar impostos, taxas sobre essas empresas Não aguentou o tranco E começou a cobrar imposto da grande maioria das empresas Isso causou um certo colapso na imagem dela E aí, olha só o que aconteceu Estou sendo bem raso nessa informação Mas é só para você ter uma ideia mais ou menos do que está acontecendo Kevin Ruddy, ele é um homem de muitas contradições Por quê? Porque ele é famoso na sua vida pessoal Pelos seus imensos ataques políticos Vive tendo acessos de fúria E é completamente indeciso Mas, para a grande maioria da população Ele passa uma imagem super angelical Não dá para entender, né? E hoje, com certeza, ele é um dos políticos mais populares aqui da Austrália E também é bastante famoso na China Porque ele fala mandarim, acredita? Mas, apesar de tudo, ele também é odiado Tem gente que quer ver, assim, a caveira dele dentro do próprio partido que ele governa Então dá para ter uma ideia que o homem é meio... esquisito Recentemente no Twitter, outro parlamentar trabalhista O nome dele é Steve Dibbons Ele definiu no Twitter O nosso primeiro ministro Com a seguinte frase Abre aspas Psicopata com um ego gigante Fecha aspas Enfim, por aí você acaba tendo uma ideia geral De quem é o Kevin Rudd De quem é o nosso primeiro ministro E se ele vai continuar sendo eu não sei Mas você consegue ter uma ideia de que a dança de cadeiras aqui É uma zona também A única diferença, é claro É que a gente não tem essa corrupção deslavada Essa roupalheira que a gente vê no Brasil Se acontece alguma coisa estranha aqui E claro que acontece Afinal de contas, a Austrália é um país gigante É um país de uma importância econômica e política absoluta Bem, se acontece Essa pessoa vai acabar sendo julgada Vai acabar sendo retirada do cenário político E vai acabar pagando pelo crime que ela cometeu Muito diferente no Brasil, né? Porque se você é político, você pode tudo Veja a prova dos mensaleiros, né? Nada aconteceu até agora Aquele negócio, ah, foi provado que são culpados Mas tem recurso Abre recurso ali, abre recurso ali Fecha recurso aqui, blá blá E no final das contas, ninguém vai pra cadeia Nada acontece E continua roubando E continua no poder É uma falta de vergonha mesmo Mas eu não tô aqui pra falar do Brasil Porque o gigante acordou E as pessoas estão indo pras ruas pra fazer alguma coisa, né? Acho que deu pra você entender mais um pouquinho Ou não Mas é isso que eu podia falar Me desculpa se o vídeo é confuso É um pouquinho sim Porque até eu não entendo muito Mas isso é só uma explicação Muito breve Pras pessoas que me perguntam sobre a Austrália Bom, então é isso Eu espero que você tenha gostado Ou não Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê num próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!